Como o Leandro falou, ele tem a maneira dele fazer e eu tinha a minha maneira de fazer. A minha era isso aí. Eu ia lá, dava uma olhada no tema da redação, né? E funcionava pra mim fazer isso. Agora, por que que funcionava pra mim, Carlos? Presta atenção que isso é importante mesmo. Funcionava porque eu treinei várias vezes fazer isso. Tá entendendo? Então, eu sabia o que fazer. O que me preocupa muito de vocês é que vocês cheguem no dia da prova e seja uma surpresa fazer a prova. Entendeu? Então, eu já tinha treinado milhares de vezes fazer simulado. De ficar quatro horas sentado. E aí eu ia lá, lia o tema da redação. Aí vinha fazer a prova. Às vezes eu fazia primeiro a redação, depois a prova. Até eu chegar na conclusão de que, cara, eu, Danilo, prefiro fazer isso. Eu leio o tema da redação. Vou fazer minha prova. Vou fazendo as coisas que eu consigo. E depois eu vou pra redação. Por que também? Porque eu não tenho... Quando eu tava no meu último ano, eu já não tinha mais dificuldade com redação. Eu já sabia exatamente o que fazer. Pra mim, a redação é um bloco de quatro a cinco parágrafos e é sempre a mesma coisa. Uma introdução, o desenvolvimento com dois parágrafos, defendendo cada um um argumento e no final fazendo uma conclusão que eu interligue os dois argumentos com o que eu disse na introdução. É tipo uma parada muito óbvia na minha cabeça já. Então, eu sabia que eu não ia ficar duas horas fazendo redação. Entendeu? Agora, é por isso que eu falo pra vocês. Eu gravei hoje um vídeo falando sobre redação. Que o pessoal de concurso militar tem preguiça de fazer redação. Entendeu? Então, vocês tem que treinar a fazer redação a ponto de, cara, não ser mais um incômodo. E aí, Carlos, o que fazer primeiro? Pô, cara, eu me sinto na responsabilidade de não falar pra você, faça assim ou faça assado, porque pode dar errado pra você, cara. Essa é a verdade. Você tem que treinar as duas coisas. A primeira delas é, cara, vou começar pela redação. Aí, você vai ter noção de quanto tempo você gasta. E aí, depois, você vai fazer a prova toda e você, porra, eu gastei três horas na redação. É barra. Entendeu? Então, você vai fazendo dos dois jeitos até você encontrar a conclusão daquilo que funciona melhor pra você. Combinado? Combinado. Tá bom? Autoentendi. Pois é, lá, o Pedro. É, isso aí eu concordo com o Pedro, ó. A única coisa que eu aconselho é não deixar totalmente pro final. Isso aí, realmente, né? Por exemplo, são quatro horas. Aí, quando faltar uma hora pra fazer a redação, você vai lá olhar a redação? Pô, cara, é arriscado. Muito arriscado. Muito arriscado. Pô, cara, é arriscado. Pô, cara, é arriscado. Então, você vai ver. A CIDADE NO BRASIL